Cansado de longas filas de espera, a LRS veio trazer a solução ideal para a sua empresa. Somos os inventores e a marca líder mundial de pages de filas de espera no Brasil. Nossa solução veio para resolver o problema de filas de espera nos mais diversos segmentos, como restaurantes e operações logísticas. Além desses segmentos, atendemos também fábricas, clínicas, praças de alimentação, igrejas, hospitais, lojas de varejo e muitos outros. Nossa solução veio para simplificar e agilizar os processos de filas de espera de sua empresa, aumentando as vendas, otimizando o tempo, melhorando a produtividade e trazendo satisfação aos seus clientes. As longas filas de espera são coisas do passado. A LRS veio para facilitar os seus negócios.